Salve pessoal, beleza? Para você que quer aparecer aqui na X Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde está escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo para você É montagem? Pô, que triste, né? Aviso O vídeo a seguir é de coisa educativa Acho que eu já leio essa frase mais de mil vezes Moleque, quase que leva o cara Foi olho no olho, mas não teve clima Moleque, caralho Foi muito perto mesmo Olha o meu Rio de Janeiro aí, cara Que tranquilidade, olha Ai, minha senhora Nessas horas é melhor levantar E ir embora o mais rápido possível Caralho, a vergonha é gigantesca Caralho Puta que pariu Que vergonha Mas geral ajudou ali Acertei, chato, que ajuda? Acertei, dá um trunk Mas ela parou de funcionar, o que deu? O que deu? Dá um trunk Mas dá um trunk Não dá para só pegar essa descida aqui? Bora Caralho Parceiro, você bebeu antes de vir para cá? Eu sou um chogueiro Entendi, mas você bebeu antes? Não sei não Você não vai conseguir te ajudar então não, tá? Valeu Civic Taxi? Que porra é essa? Ué, irmão, é ruim? Corolla Civic Pô, moleque Um dia desse eu bem vi ali na lagoa, mané Mas aí deve ser uns caras mais... Mais brabo, mané Porra, acho que era um... Acho que era um Jeep, mané Qual que é aquele Jeep? É um Renegade? Renegade é o... É o modelo de entrada? Eu acho que era um Renegade Compass Podia ser um Compass, eu acho Um... Porra, um Jeep ou um taxi, porra Amarelo Caralho, mano Que porra é essa? Aí, porra Não tá assim, tá assim Agora tá assim Ouvi essa frase Agora tá assim Porra Nossa, mano do céu Rapaziada Nossa, velho Deixa eu ver se tá tudo certo, né? Esse acidente acaba de ocorrer na BR-375 em Maringá No Paraná E os detalhes dessa ocorrência são impressionantes Caralho Olha Negócio no meio da pista ali, ó Meu Deus Ninguém para pra ajudar não, tá? Rapaz, ele cruzou de lá Caralho Rapaziada, ele veio de lá, ó Olha lá onde que ele veio capotando Caralho Caralho Quando a gente tá tudo bem, né, velho? Tá tudo certo aí? Preciso de alguma coisa? Não, não Obrigado, meu querido Rapaz, do céu Que susto, hein? Rapaz Olha lá Você veio lá da outra? Vem lá da outra, hein? Vem lá da outra, hein? Estourou a barra, tirou a direção Porra, os caras desesperados aí que capotou do outro lado da pista E chega o repórter, né, mano? Falando, né? Falando pouca coisa, hein? Porra Estourou a barra de direção, mano Caralho, o cara acabou de capotar com o caminhão E chega o Léo Dias perguntando Ei, imagina o susto, imagina, hein? O cara tá com vontade de meter o galão na cabeça dele Sai, pô Mas, pô, ele foi preocupado Ele tá preocupado com o cara Amor descedor aqui, ó Estourou Olha lá Caralho, mecânico, ó Caralho, o bagulho partiu ao meio, maninha Caralho Nossa, que bom, cara Deus que me livre, hein? Não viu o carro preto passando aí, não É que você nem viu nada Ah, pode Era pra mim que tá morto debaixo desse caminhão agora Ele estourou debaixo A barra dele só estourou, filho Eu perdi a direção, como é que vê as coisas? Tava naquele piso Tinha uma aceleradinha ali Tava indo pra lá A mulher falou, para Tava naquela pista Tava indo tomando aguas Pô, mas olha só, galera Pô, ao mesmo tempo que a gente pode falar aqui Que o cara tá sendo um pouco inconveniente Ele também fez um trabalho jornalístico foda, tá? De acompanhar aqui tudo Caralho, foi na polícia Foi na polícia Esse cara é pico Faz favor Tirando minha perna, não me ajuda Tá, beleza Ajudando a polícia lá O cone da PRF, vamos sinalizar Olha Vamos ajudar, né, velho Porra, humilde Que isso, meu pai? Fez time lapse? Que isso, galera? Caralho Além de ajudar com a aceleração O motor com as duas Descarregar e organizar Caralho Mano Porra, meu irmão Tava gravando não, mas Só de ver os rapaz chorando ali E agradecendo, né? Pô, paizão Te respeito, velho Caralho Pô, papo reto Mudou agora Mano, ser humano, velho Ser humano foda Impressionante o caminhão capotar Atravessar a rodovia inteira Invadindo contra a mão E ninguém se ferir Papo reto É milagre mesmo Isso é louco Obrigado, senhor Os rapazes Tá todo mundo bem Graças a Deus Graças a Deus Tá todo mundo bem Só o ajudante Que ralou o braço Choraram ali Se emocionaram Agradecendo Anotaram meu WhatsApp Vou mandar o vídeo Pra eles lá depois Que isso aí, velho Vai servir de história Pra eles contar Do livramento Que o senhor deu Na vida deles A instalação disso Rapaz de céu Rapaziada O caminhão Atravessou De lá pra cá Tumbando Nossa, velho Isso é louco Sem guarda Que isso O cara se envolveu Com a história, mané Caralho Ó, velho Só quero agradecer a Deus Graças a Deus Apai, tá tudo bem Caralho Olha o outro aí também É assim que se destoma Um caminhão Sim, essa palavra existe É o destoma Oi, oi Sai do meio Sai do meio Sai do meio Eita, caralho Vira de novo Vira de novo Que eu quero ver Caralho De acordo com o Jus Brasil Trafegar no corredor é permitido Toma Pause pra ler Tô parando Caralho Pode? Porra, velho Deu mó carteirada Com carteira nenhuma Aí é morra Brincadeira, hein Porra, velho E aí? Porra Tá Tá calcada Calcada na lei Ou tá Porra Porque aí é morre, né Aí é porra Orelhada Porra Trucou sem nada, né Caralho 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 Beleza Ó, é o orelhinha, galera Orelhinha é diferente É o orelhinha O carro dele é o orelhinha também Aí, X-Race É nóis Aí, X-Race Hã? Olha isso Porra é essa de... Caralho Parece a balança Quando eu subo Olha essa merda É nóis Aí, X-Race Isso, que isso aqui Olha isso 789 Aí, Edu Eita porra Tá sem roda Dá uma ligada nisso Quebrou o bagulho Caralho E ele vai que vai, ó Poucas ideias E vai riscando tudo, ó Pra que pneu? O Detran implica com cada coisinha também Papo reto Com a frescura, né, mano? Ó, mano, o X-R Vai tirar pega, vai O motoque e sua esposa Trafegou na rua João Boemer no Brás Ó, mano, o X-R Vai tirar pega, vai Se você estiver sozinho Você não pegava não, hein? Ui, 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 ui Bateu Meu Deus do céu, mano Mas bateu bem, bateu Quase que bateu os dois, mano Nossa, mano Cara, aí o pare é de quem aqui? O pare é de lá Não tem pare aqui, não Cadê o pare? Ó, não tem pare Tem pare aqui Aqui não tem pare? Não tem pare Ui, 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 ui O pare é lá Ó lá o pare lá Antes da faixa Bateu Ui, ui, ui Ui, ui Nossa, mano Referência de quem vem da direita? Mas qual direita? O pare é de quem aqui? Eita, poxa Nossa, mano Nossa Tá bem, pai? Tá bem aí? Tá bem, pô Você tá bem aí, pai? Posso também, posso também Ô, parça Eu gravei O pare é de quem aqui? Eu gravei O pare é dele, ó Ó lá O pare é dele E aí? E agora, chat? O pare é dele, pai Eu gravei Depois se você quiser o vídeo Pega meu número O pare era para o motorista Aí, ó O chat ficou fudido Ó lá Toma Sim Toma Ó lá Cadê o chat agora? Cadê? Da direita Da direita do teu cu, pô Encosta aqui, ó Encosta aqui, ó E aí? Cara Eu tô atravessando devagarzinho Cadê? Não, pai Tá devagar, não Devagar o cacete, irmão E a sua camisa é horrível Foi ele Você não tá devagar, não, pai Não, não Vem que eu não tenho Peraí, vida Desce aí Deixa eu pegar o número dele Qualquer coisa eu mando o vídeo A mulher dele pensando Ficou caralho E a perna é de que você tá? O sangue tá quente Você tem que ver se tá Você tá bem, pai? Levanta a perna aí Pra gente ver Só um raladinho Raladinho Só um ralado Ralar a perda de ser, irmão Mas eu vim pra cá Não, pai Mas se você tá vendo alguém vindo Você não pode atravessar É, pare Não parou Não quero saber Pai, ele tá errado Tem que pegar a sua moto Vai de maluco Vai de maluco Não quero saber Fechou? Fechou Eu vou mandar o vídeo pra você Tá bom? Gravei tudo aqui, ó Você tá bem mesmo, né? Eu não tô bem Eu vou seguir minha jornada Que eu tô atrasado Fechou, pai? Valeu, viu, mano? Fica com Deus aí Bora, vida Bora, vida Mano, você vê, mano Moto é foda, velho É um segundo Ele quase mata os dois, velho Vai, vai, vai Vai, vai Casimiro vai reagir no nosso vídeo? Ih, caralho Que é isso? Morra, será que o Casimiro vai reagir no nosso vídeo? Caralho Vai, o Casimiro vai reagir Esse aqui vai pro X-Race Um beijo aí, ó Pro Edu do X-Race E pro Casimiro Que vai ver o vídeo aí depois aí Caralho, pai Porra Um beijo, porra Pra você, meu irmão Tamo junto Caralho Toma Não tô feliz pelo acidente Obviamente Acidente a gente Lamenta Mas Porra Caralho Que moral que eu tô Dedicatória E o cara é romântico Porra Queria que ele me chamasse de vida também Ai Cara E aí, cara Tá vendo a porra do carro? Porra E aí, foda Pegou fogo Pegou fogo, hein Botou a capaça por um selo As margens da BR-Centú em Recife Caralho Meu Deus Pegou fogo legal, hein Alonzoca ficou puto nessa parte? É, Alonzoca Tá puto? Morde as costas, doidão Tá puto? É E aí, agora? E agora? E agora? É, porra É isso aí, porra É isso aí, porra É Caralho Tá pegando fogo legal, meu filho Caralho Que porra é essa, meu irmão? Ah, não Deixei o sol já, mano Achei que tava pegando fogo no céu, mano Caralho Que porra é essa? O bagulho tava Que porra Que isso, mano Pô, quando o cara cruzou aqui Parecia o Mad Max Aqui Aqui é fim do mundo, irmão É o Mad Max Tá ligado? Porra Morde as costas, não dá É foda Desculpa Desculpa Se pegar fogo no céu Eu saio pelado de casa Caralho Não entendi a relação Mas fica aí Peladão A merda, ó A merda Olha a merda Olha a merda Eu sei que tá da merda Porque eu tô rock Caralho Caralho Meu Deus Meu Deus do céu Que porrada, mano O cara não pode dar Sete da manhã É isso aí, não? Jamais utilize o freio Ao notar que seu veículo Está aquaplanando O recomendado É segurar firme o volante Apenas retirar o pé do acelerador E rezar Tem que adicionar isso aí Porque quando dá Quando o aqua plana Aí tu já É Crê em Deus Pai Todo poderoso Só segura na mão de Deus E no volante Tem jeito Impressão minha O cara ligou o pisca Enquanto estava rodando Ligou, pô Notei isso também Mas o cara é prevenido, pô Ó Ele bate aqui Meu Deus Que porrada absurda Ó Ó Aqui ele ligou Aqui Ligou agora já Tá ligado O carro liga sozinho? Ah Caralho Tá aí, ó Vendo e aprendendo Pô, vocês Vocês sabem muito de carro, hein, galera Quando estoura o airbag Liga automático Pô, vocês são Viciados em carro, mano Ai, meu joelhinho Nem doeu Nem doeu Só ardeu um pouquinho Só Quando tomava aquelas Quando tomava aquelas boladas No futsal Tá ligado? No colégio Aí Não, nem doeu, não Só ardendo um pouquinho A perna aqui Caralho Aquela marca Puta que pariu Ó A briga, a briga, rapaziada A briga A briga Vai sufocar Vai sufocar o cara Vai sufocar o cara aí, ó Vai sufocar o cara aí, ó Vai sufocar o cara aí, ó Ele consegue quieto ou não? Ele tá resistindo Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? A briga Olha as tretas, rapaziada Turma só nas tretas, ó Caralho, briga de todo lado Complicado, né, rapaziada? Feta só dá isso aí, rapaziada Olha pra você ver, ó Vai fazer isso Caralho, cara Que isso, cara? Ô Não bate não, cara Leva ele na boa Então não, mas o cara tá dando uns murros nele Vai sobrar pra tu, paizão Olha a merda Caralho Leva ele de boinha só, pô Vai bater no cara? Eu sei, mas leve ele de boinha Só imobiliza ele e leve ele de boa, então Precisa dar uns murros no cara O cara tava com um cacetete Ele foi pra cima dele Achei que ele ia apanhar junto, mané Coitado do cara, pô Tá solto Não, precisa bater no cara Coitado, né, rapaziada? Aí é terrível, né? Caralho, aí é terrível Supostamente ele se envolveu em uma briga E diversas seguranças particulares do evento Se juntaram para tentar imobilizar o rapaz É isso daí, rapaziada Festa, dá nisso, ó O maluco é totalmente anti-festa, né, mano? Odeia festa Festa é isso Isso aí é festa Festa dessa porra, hein, minha Festa, dá nisso, rapaziada Por isso que eu não gosto Se tu não fala O cara tá dando uns pancadão ali É errado, né? Ele tá resistindo, entendeu? Ele tá resistindo Se eu sei que tá ali Posso, tio Então fica ali então Pra ninguém entrar Complicado, né, rapaziada? Isso aí, rapaziada Festa, dá nisso daí, ó A gente não tá aqui pra mostrar ninguém, não Mas, gente... Moleque, ele odeia festa Festa, dá nisso aí, galera É isso aí que é festa Festa é isso aí Tá? Complicado, né? Complicado, né? É isso aí, rapaziada Festa, dá nisso, ó É complicado, né? É isso que eu falo, rapaziada O negócio é... O negócio é ficar em casa O que eu acho errado é agredir Não precisa agredir o menino também, né, rapaziada? É, a gente tá, né? Querendo botar o bico em nada Mas a gente poder ajudar, né? Pra não houver uma agressão, né? Mano, o cara tá certo, o cara tá certo Tipo assim, pô, os caras estavam ali descendo o cacete do cara, tá ligado? É errado, né, rapaziada? Tipo, agredir, bater Né? Não gosto disso Conversa, imobiliza, então, cara Né? Tipo, mas não precisa agredir Dar uns pancadão Mas festa dá nisso Aí não, né? Um monte em cima do menino Aí é complicado, né, rapaziada? Isso é festa Festa dá nisso aí, velho Ah, eu esqueci de perguntar Você vem pra cá mesmo? Eu toque a desse seu filho na casa de parentes em Goiânia Tchau Tchau Ô, irmão Aí é foda, contra a boca Não, mano, você é louco Na contramão, velho Caralho Que puta susto, velho Beijinho, beijinho Pau, pau Não te vi sair, não Perdão Não, mas mesmo que você não tivesse Eu vi que na contramão, sim Eu tô errado Você não pode estar na contramão, não, velho Pô, eu tava com o moleque dele Eu imagino com a criança, pô É foda Não, arranhar, arranhou, né, velho Pô, perdão, mano Desculpa mesmo Mano, se fosse um carro Você tava lascado Deixa eu ver se empenou a minha roda aqui Não, tá rodando minha carro Eu arrumei essa roda tem nem uma semana, velho Caralho, mano Agora não dá pra saber Cadê? 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 Tá esquisita essa moto Filho da p*** Pô, papo reto Tá de boa O motoca não tinha como prever Que o outro virei pela contramão Informou que preferiu ir embora Pois já estava muito nervoso E não queria intensificar a discussão A moto teve danos na bengala Para a lama E na moldura da praia Festa dá nisso Pô, levar o filho numa festa Na saída Deu nisso É foda Meu Deus do céu Não, é isso aí eu não entendo É isso aí eu não entendo É isso aí eu não consegui O que que é isso? De acordo com a polícia O outro ele teria dormido Ai, caralho O susto é Festa dá nisso Ficou na festa até a noite Para, cara O chat é O chat é Ó Caralho Caralho O Michael Jackson correndo Michael Jackson fazendo esse Ó o revés Ó o revés Ó o revés Que isso meu cumpade Aí é foda demais Caralho Indo pra festa Voltando da festa Voltando pra festa Porra Caído Se liga na rodinha Caralho Porra Moleque Achei que ele ia virar Achei que ele ia dar uma bicicleta Na bicicleta Parecia que ele ia dar uma bicicleta Olha isso Que é isso, cara Porra, moleque O que porra é essa? Caralho Achei que ele ia armar uma bike Que merda é essa, cara? Galera Ó Esse aqui é o O Alanzoca Por que ele me chamou de vida? Ah não, ele tá com a esposa dele, né? Mano, ele quase mata os dois, velho Mora, será que o Casimiro vai reagir no nosso vídeo? Por que o Casimiro? Eu comecei a reagir no X-Racing, cara O Casimiro Ó o reto É verdade, Alanzoca É verdade Carinha dele Caralho, Alanzoca Boa, velho Beijo aí, ó Pro Edu do X-Racing E pro Casimiro Que vai ver o vídeo aí depois Ah, beleza Beleza, irmão Beleza 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 Casimiro nem fazia a live Eu já reagia ao X-Racing Tá, irmão? Papo reto Primeiro a trazer isso aqui Ai, eu me orgulho disso O Edu sabe O Edu sabe, mano Alanzoca, fica a testa não, irmão Papo reto Pô, papo reto, cara Caralho, porra Papo reto Alguém tem que bater o carro amanhã E mandar um salve pro Alanzoca Quem que vai bater o carro amanhã E vai mandar esse salve pro Alanzoca Pelo amor de Deus Não vou deixar isso, Alanzoca Contra você Eu vou contratar amanhã Dois atores pagos Pra bater de moto aqui na rua E falar Porra, mano Será que o Alanzoca vai vir? Ninguém nem ia reagir a Masterchef ainda Nisso daqui, mano Não, já sim Já sim Tá bom? Me poupe, velho Me poupe Caralho, Alanzoca Fica assim não, cara Pelo amor de Deus É, eu fazia react de batalha de rap Ninguém falava de batalha de rap Eu fazia react de batalha de rap Isso eu não fiz Daí eu cancelei as batalhas de rap Caralho, vamos fazer batalha de rap, mano Pra mandar um salve pra nós Eu peço um salve pros caras lá Pra ele ficar puto, mano Imprax Racing, mano E me mantive aqui forte até agora Pra ser jogado de escanteio, mano Pelo Casimiro Porra, porra Ah, Casimiro Tomara que o Vasco perca também Não, aí não Não, aí não Porra, aí não Porra, atacou o gigante De revejeio, porra Que isso, mano Aí foi, porra Aí não, mano Caralho, eu era fã, mano Porra, acompanhava ele desde quando ele assistia X-Racing, Masterchef Batalha de Rima Porra, muito tempo antes, porra Sou fã dele dessa época aí Galera, nem lembra Valei, valei Caralho Vascaínos Culpa é do Casimiro, tá? Com todo respeito Era fã Nem viu o que aconteceu Porque eu fiquei com raiva Caralho, olha isso Caralho, mané Falando zoca Amanhã Na minha rua Duas motos Vai ser um negócio horrível A moto vai bater Vou contratar aquelas motos cenográficas da Globo Que vai capotar o caralho No meio do capote O cara vai falar assim Salve, Falando zoca Vai cair a moto Vai explodir a porra toda Tanque de gasolina O caralho Vai ser essa porra, mané Se preparar Amanhã Vou aproveitar que eu não faço live Vou correr atrás Vai sair no próximo já Observações diárias Ai, Alanzoca Alanzoca Salve pro Alanzoca, hein? Tamo junto Caralho, porra